Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a receita que eu vou compartilhar com vocês vai ser uma deliciosa couve-flor gratinada, meus amores, que fica, ó, sensacional. E o preparo é super simples. Então, meus amores, vamos pra receita? Mas antes não esquece de deixar aquele like, que é muito importante pro crescimento do canal, se inscreve aí se você não é inscrito e não esqueçam de ativar aquele sininho das notificações pra vocês receberem todos os meus vídeos, tá bom? Pra vocês ficarem sempre atualizados. Agora sim, vem comigo pro vídeo. Então, meus amores, pra nossa receita de hoje, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Aqui está a estrela do nosso prato, que vai ser a couve-flor. Nós vamos precisar de uma couve-flor bem higienizada inteira, tá bom? Um tomate grande, bem picadinho, uma cebola pequena. Eu vou utilizar dois tipos de pimentão, mas aí se você não gostar de pimentão, não precisa colocar, tá? Eu vou utilizar meio pimentão verde e meio do amarelo, sendo que eles são pequenos. Vamos precisar também de salsinha, cebolinha, dois dentes de alho, mussarela fatiada a gosto, queijo parmesão ralado, duas colheres de sopa rasa de amido de milho, 250 ml de leite integral, uma caixinha de creme de leite, azeite, mas você pode substituir por margarina ou manteiga, não tem problema nenhum. Pimenta do reino, sal a gosto e orégano. E são esses os ingredientes que nós vamos precisar para o preparo da nossa receita de hoje, que está fantástica, hein, meus amores? Gente, agora aqui no fogão, eu já coloquei uma água para aquecer e vamos acrescentar aqui nessa água uma colher rasa de sal. Vamos colocar a nossa couve-flor para cozinhar. É importante que seja uma panela bem espaçosa. Vou terminar de cobrir aqui com água e vamos cozinhar até a couve-flor ficar al dente, tá? Não pode deixar a couve-flor cozinhar demais porque ela ainda vai ao forno para ela não desmanchar, tá bom, meus amores? E assim que ela estiver al dente, eu volto com vocês. Gente, trouxe vocês aqui novamente para mostrar que eu desvirei aqui a minha couve-flor, que essa panela não foi suficiente para cobri-la totalmente. E essa é a maior panela que eu tenho. Então, ela já cozinhou de um lado, eu desvirei e vou deixar aqui mais uns 5 minutinhos, que deve ser o suficiente para ela ficar cozida. Gente, enquanto a minha couve-flor está ali escorrendo para tirar todo o excesso de água, nós vamos começar o preparo do molho. Numa panela já aquecida, eu vou adicionar o azeite. Agora, vou adicionar aqui a cebola. Pronto, agora que a minha cebola já deu uma leve douradinha, eu vou adicionar o alho. O meu eu passei aqui no triturador com uma pitadinha de sal para facilitar. Agora, vamos dar mais uma refogada aqui nesse alho com a cebola. Agora que eu já refoguei muito bem aqui o alho com a cebola, vamos adicionar o tomate. Os pimentões, o verde e o amarelo. Quem não tiver o amarelo, utiliza só o verde, não tem problema nenhum. E agora, vamos dar uma boa refogada aqui nesses temperinhos, cerca de 3 minutinhos. É só o tempo dos pimentões e o tomate darem uma murchadinha, tá? Pronto, meus amores, já refoguei muito bem aqui esses temperinhos. Agora, o próximo passo, vamos diluir o amido de milho no leite. É importante você diluir bem para não empelotar. Vou colocar aqui o restante do leite. Pronto, e agora que eu já dissolvi bem aqui o amido de milho, já podemos adicionar ao nosso molho. Agora, vamos mexer bem até engrossar e virar um mingau. E aproveita esse momento para deixar aquele like e se inscrever no canal, tá bom, meus amores? Agora que o nosso creme já engrossou, eu vou abaixar aqui o meu fogo e vou deixar ele bem baixinho. E vamos temperar com uma pitadinha de orégano. Vou colocar o sal, que é a gosto. O sal, a gente vai sempre colocando aos poucos, para não correr o risco de salgar o nosso prato. Vou colocar também a pimenta do reino. Vou deixar cozinhando aqui mais uns dois minutinhos, até o amido de milho cozinhar bem para não ficar cru. E a lista dos ingredientes utilizados nessa receita, eu vou deixar especificado lá na descrição do vídeo, tá bom? Pronto, agora que já cozinhou aqui por cerca de dois minutinhos, vamos adicionar umas três colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Por isso que é importante você tomar muito cuidado com sal, porque o queijo parmesão já contém sal, tá? Vou dar aqui mais uma mexidinha. Agora, com o seu fogo já desligado, vamos adicionar a caixinha de creme de leite e misturar bem. Pronto. Agora, eu vou finalizar com a cebolinha e a salsinha, que é a gosto. E quem não gostar de salsinha, pode substituir por coentro, também fica bem saboroso. Feito isso, é só misturar todos esses ingredientes e o nosso molho já está pronto. Gente, agora vamos ao próximo passo. Já coloquei aqui meu forno para aquecer em 200 graus. A minha couve-flor, já passei aqui por refratário, já saiu bem o excesso de água. Agora, com a mussarela, eu vou fazer uns rolinhos para a gente estar colocando aqui na couve-flor. Aí você vai abrindo os seus raminhos e encaixando os rolinhos de mussarela. E a quantidade de mussarela é a gosto de vocês, tá? Aqui eu tenho 150 gramas de mussarela. E caso você prefira, pode estar cortando também os rolinhos ao meio, que fica até mais fácil de você encaixar dentro da couve-flor. Gente, agora que eu já terminei de colocar os rolinhos de mussarela, vamos acrescentar aqui o nosso molho. Esse molho está maravilhoso, gente. Gente, aí você vai abrindo assim o espaço entre um raminho e outro, para entrar bem esse molho. Agora vamos finalizar com o queijo parmesão ralado. Como tem muita gente que não gosta de queijo parmesão, pelo seu sabor bem forte, você pode estar substituindo pela mussarela também, que não tem problema nenhum, vai ficar uma delícia. Feito isso, vamos levar para gratinar por cerca de 20 a 30 minutinhos. Depois eu trago o resultado final para vocês. Então, meus amores, depois de 35 minutos aqui no meu forno, nossa couve-flor já está pronta. E olha que maravilha que ficou, hein, meus amores? Vocês não têm noção do cheiro que está aqui na minha cozinha. Só vocês fazendo essa delícia aí na casa de vocês. Essa receita é sensacional. Agora é claro que eu vou cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês como fica por dentro. Então, meus amores, voltei para a melhor parte do vídeo, que é a hora de experimentar a receita, né, meus amores? Ficou sensacional. Olha que maravilha. Ficou perfeito. Queijinho puxando. Gente, faço essa receita na casa de vocês. Tenho certeza que vai fazer maior sucesso. Vocês vão amar porque fica sensacional. E esse prato, para mim, não precisa mais de nada, de tão saboroso que ele é. Façam a receita. Se fizerem, deixem nos comentários ou então me marquem lá no Instagram, tá? Vou deixar passando aí na tela para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostarem, não esquece de curtir, comentar e compartilhar aí com seus amigos. E encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!